Tem 3 dedos Ah, não é, tem 3 dedos e não é Não, tem 5 dedos, é perereca Vai fazer um bicho bom em você, hein Tá machucada Ela tem 80 anos Sofre de diabetes Oh, minha querida vovó Almira Abenção, vovó Almira Deus te abençoe, meu neto E a senhora também Viu, vovó? Valdemar da Silveira Bora na Portuguesa, na ilha do Mariana Ela tem dois furos Igual a orelha, olha lá Cheio de calor Igual a orelha, ó Igual a orelha, ó É mesmo, ó A orelha é dela Orelha? É Orelha, ela tá bem pertence Tem orelha? Que mancha é essa no vidro? Pedro, não desanima Viu? E ela fica procura Vamos lá, força, coragem Não fica sentado aí, esperando o empenho chegar, não Pai, tira a mão Tô vendo a terra aqui Não adianta pedir a Deus e ficar sentado Porque aí não tem jeito Mexe não Você vai fazer o bicho voar ali Tem que pedir a Deus, mas Ir a luta Aí Deus vai abrindo As portas pra você Vai ter tanta porta aberta E aí É É É É Obrigado.